e aí é é é quando eu li pra ela no site eu disse ela me disse você me quer eu disse tal como você também me quer então vem essa blusa é muito bonita tem o tecido muito bom 10 de 10 olha ele é muito boa eu pedi no tamanho 1s eu tava pra pedir no xs olha as minhas roupas todas que eu pedi nenhuma ia me servir foi bom ver a minha mãe e olha eu gostei muito eu não eu eu não tenho nem palavras para descrever o quanto é bonita linda maravilhosa maravilhosa essa blusa é eu estou completamente absolutamente apaixonada por você olha essa blusa olha perfeição essa blusa dentro da planta está agora jones eu ia amor é uma combinação dessa pessoa com essa blusa. Minha nova namorada Fogo, meu Deus, ela é muito bonita, ela tem o tecido muito bom, olha, muito, muito bom mesmo, eu nunca pensei, sinceramente, e atrás ela ficou assim, ela ficou assim, ela chega até aqui, um cropped, né, ficou assim muito, é um cropped, tirada, tem que tirar tudo alcalhas, ai meu Deus, girou, ai meu Deus, ai meu Deus, vou deixar a foto aqui pra vocês verem, eu vou abrir, eu já vou abrir, eu já vou abrir, olha, por favor, tem um tecido bom, eu juro, eu não tenho a mente, tem um tecido bom, eu não gostei do meu quarto, não tem um tecido bom, não, meu Deus, olha esse tecido, calma, vamos ver meu momento, tudo muito bem aqui, olha isso, olha isso, pareceu, eu não sei, eu não quero falar nada, eu estou gostando da blusa, é tipo, ela é muito bonita, Ela não vai deixar de ser bonita porque não tem um tecido bom, né, eu já expliquei. Eu acho que ela é um cado grande, mas eu acho que no corpo ela vai ficar grande. Ela é um cado do mesmo formato da primeira blusa que eu poso, aquela rosa. Mas ela é linda. Ela não parece ser transparente, mas ela parece ser tipo um tecido meio que... Eu não sei, eu não sei era só um tecido, mas pelo menos não é o melhor. Eu tomo oito, essa blusa. Oito não, não é? Estou até muito má. Nove. Já, nove. Faltava um bocado mais para ter o meu coração. Aqui tem o meu coração, mas eu não quero tirar o meu coração. Assim, eu gostei da blusa, mas eu não vou mentir que eu não decepciono o meu cado com a blusa, porque não sei se ela parece ter um tecido melhor, mas ela não tem. Tipo, a blusa ficou bem, eu pedi um tamanho esse, ela serviu perfeitamente. Mas, tipo, é uma blusa que eu não vou conseguir usar sem topo. Tipo, iá, tipo, para sair eu vou ter de usar topo. Tipo, para ficar em casa, iá. Mas agora para sair eu não vou, que é o caso, né. Eu não vou conseguir usar sem o topo. Mas, tem que sair algo aqui, né. Deixa eu tomar algumas pontas. Vou tirar várias. Eu teつ, tchau! Aaaah! Você me tratava muito de ser speaker bem. Eu achei que eu estou tãoरizados com essa blusa ali. Essa blusa... Olha, juro. Essa blusa é aquela breta, tá escrito baby girl. Ela é algo do gênero. Que tem uma naturação. Ela é bem oversized. Eu tô com muito medo que ela fique muito. Eu pedi no tamanho... Não tá aqui. Acho que é lá atrás. Não lembro. Não lembro. E não tá aqui no saco. Mas eu vou tentar ver. Eu pedi no tamanho S. Tá aqui no saco. Meu Deus, eu pensei que eu tinha pedido no tamanho XS. Porque a blusa já é muito oversized. Ele é muito grande. Mas pronto. Eu gosto de blusa assim. Quando eu comei, tentando me comprei. Eu fiquei um leque bonito. Mas pronto. Meu Deus, eu tenho um tecido muito bom. Você já não sabe. Olha. Tem coisa pra essas coisas não sair. Olha. Bem... Não. 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 Gostei. Gostei. Sim. Gostei. Para o cavaleço na pomeia criar. Tem um tecido muito bom. Meu Deus, esse arroz é muito grande. Não é. É muito grande. Meu Deus, ele é muito grande. Mas eu gosto assim. Olha isso. Não, 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 não. Meu Deus. Calma aí. Calma aí. Tem que acolhar o leque. Pronto. Não. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Essa blusa, pronto. É mesmo já o uniforme do TikTok. Eu tenho que ter essa blusa. Não, já disse, né? Eu tenho que ter essa blusa. Ela é muito fixe. Ela tem um tecido muito bom. Meu Deus. Eu não me percebo muito de tecidos, né? Mas ela não tem um tecido mau. Ai, tem um tecido muito fofo. Sei lá. Não tem um tecido muito. Muito mesmo. Como eu já disse, pedi no tamanho S. Mas devia pedir no tamanho XS. Que equivale a 36 aqui no tamanho do Portugal. Devia pedir no XS. Mas não faz mais isso, né? E é um fraco. Tem muitas cores lá. Mas eu tenho que... Porque eu só tenho que chamar o meu preto, né? Quem me conhece, sabe? E eu vou lá pra vocês conseguirem ver. E eu usei essa. Olha, ela tem a manga muito grande. Mas quem me conhece sabe que eu gosto muito de blusas oversize, de t-shirts, né? Ela é muito, tipo, muito. Muito grande mesmo. Eu não consigo usar ela. Vou descontar na câmera. Vocês também podem ver o que tá aqui nesse show. Ele é muito grande. Muito grande mesmo. Mas eu não vou deixar ela nessa blusa. Muito linda mesmo. Mas eu gostei. Juro. Mas eu vou usar assim, né? Tipo... Agora, não, não, não. Vamos ver com essa... Olha essa parte. Olha essa parte. Olha como é assim. Começa com a rica. Ai, eu amei. Juro, eu amei muito. Eu gostei muito dessa blusa. Ele é linda. Pode ter essa parte muito grande. Mas ele é muito bonita. E ela tem um tecido muito bom. E ele é tudo de bom. Pronto. Acabou. Ele é tudo de bom. Com certeza, essa é a nova minha blusa preferida. Camisola, sei lá, como vocês chamam. Para eu tirar a próxima, para tirar o falha de memória. Ai, meu Deus, caírem duas coisas muito boas. Acho que eu não posso ver. Eu não posso ver. Eu não posso ver. É muito boas. Eu ainda não vi. Mas eu acho que são boas. Olha, vou deixar já aqui a foto. Esse lindo vestidinho. Ai, eu amo. Muito lindo. Eu queria muito ter essa sensação de abrir esse saco. Vocês não estão me percebendo. Ele é muito bom. Pronto. Temos aqui esse vestido. Vamos aqui o vestido, né? Lindo. Maravilhoso. Eu gostei. Vocês vão ver aí. Mas eu não vou mentir que eu estou muito decepcionada com esse vestido. Muito. Muito mesmo. Eu dou tipo um sexo para esse vestido. Eu não vou tipo, eu dou um sexo para esse vestido. Ok, tipo, ele é lindo. Ele tem essas alças muito bonitas. Eu pedi no tamanho S. E algumas das alças, eu pedi no tamanho S. Ele é bonito, tá? Ele está na moda. Mas calma aí. Vamos só ver bem o tecido disso. Olha isso. Não. Não, não. Calma aí. Olha. Tipo, olha esse tecido aqui. Eu não gostei. Não vou mentir. Não vou dar aqui a mentir. Mas ele é muito bonito. Eu vou usar, né? Mas eu esperava mais. Ele tem assim, meio que, também... Ele tem meio que, acho que as coisas que tem na minha blusa. Aquela blusa lá que eu disse que ela só ficou um bocado grande. Mas eu experimentava outro par. Pois. Se tiver um bocado meio que transparente, eu não vou pôr um take aqui. Mas agora vou me dar só o vestido. Já, porque eu tive que baixar a câmera para conseguir mostrar. Eu agora que pus um vestido no corpo. Eu não estou meio que muito decepcionada com o quanto eu tirei esse álbum. Eu acho que é mesmo o tecido dele. Assim. Ele é muito bonito. Ele é muito bonito. Ele tem sido descintado. Ele é muito bonito. Mas para mim, eu acho que vai ser um bocado maior. Mas pronto. Eu vou buscar. E aí, tipo, ele ficou assim. Eu gostei. O meu dedo é meio corvo. E isso tudo. E tal. E ele é bonito. Eu não vou dizer que ele não é bonito. Ele é muito bonito. E essas alças dele aqui. Ele é lindo. Eu pedi um tamanho S. Mas para um S, está muito apertado. Aproxima vez eu vou tirar aqui o pai. Eu acho que eu vou fazer. Ai, para. Eu quero chorar. E aí, pronto. Nós já vamos agora para usar sólido. Não é tipo do nada. Porque estava embaixo. Então, olha. Eu comprei uma pasta. Vamos já deixar. Deixa eu ver um post aqui. Para eu deixar ali. O posto do site. Eu tinha já que me sentar com essa pasta. Num... Num... Ai, eu me chamo. Num vídeo. E eu gostei muito. Porque eu acho que ela fica bem com casapos e assim. Eu gostei da pasta. Ela é boa. Só que eu pensei que ela fosse um bocado mais pequeno. Ela é um bocado grande. Mas já... Ela é bonita. Eu gostei. Eu me lembro o estilo dela. De ser assim. Ela é meio que de napa. Tem esse... Coisa aqui. E... Então é isso. Tem... Agora... Tipo, tem bolsos. Tem esse bolso aqui. E tem... Acho que mais um bolso dentro. Não, não tem. Tenho com... A coisa dele. Ai! Tivo aqui. Então, um caos. Não agora. Por mais bem fino, né? Tem... Tem como medir. Para... Regular a alça. Não. A alça. Ai! A fita. Vocês entenderam. Meu Deus. Prontos. Agora eu vou pôr. Eu gostei de mudar pasta. Como eu gostei. Eu gostei. Sim. Eu gostei. Não vou dizer que não. Porque eu gostei. Com esse... Com aquela blusa vers size. Com aquela camisola. A blusa. Não sei. Ou seja. O que vocês quiserem. Eu... Vai ficar muito linda. Eu sei assim. Aquelas correntes melderas. Vai ficar lindo. Maravilhoso. Uma gente vai ter que olhar. Vai ficar muito linda. Vou tirar agora o outro. As minhas lentes. Meu Deus. Vou deixar aqui a foto. Eu pedi leds. Porque... Eu pedi as leds. E pedi a aquelas pessoas. Que eu já tenho mostrado. Eu já tenho mostrado. Eu quero fazer a decoração. Vou deixar aqui a foto do site. E vou deixar uma foto de inspiração. E fotos de inspiração. Que eu... Vou lá. Com isso. Cada vez nesse sapo. Eu já tinha visto nos comentários. Isso é algo muito bom. Vocês sempre vão comprar. Achei. Vocês têm sempre de ver. O que está realmente nos comentários. Eu gostei. Eu não estou assim. Eu já sabia que elas iam vir sem filhas. Porque eu vi nos comentários. Eu fiquei um pouco triste. Mas já. Eu vou deixar uma foto. Se eu conseguir um vídeo. Um vídeo. Um vídeo. Aqui. Delas a funcionarem. Mas se eu voltar a funcionar numa porta. Porque eu vou imaginar não ser o pulmado. E é isso. A gente vai tacar. Acabar com a lenda. Vem isso. Pois eu já vi isso tudo. Já sei como liga. Já sei tudo. Porque eu vi tudo nos comentários. E no Tik Tok. No Tik Tok também. As pessoas compraram. Então já. Aqui o pulmado. Tudo bem direitinho. Está aqui. Tudo bem. Está fazendo com o flex do óleo. Não vai. Aqui. Bem direitinho. Só que simplesmente não vem com o pulmado. Isso aí. Com a pilha. Isso aqui é mal. Eu vou tirar. Vou tirar o cara de cima. Meu Deus. Não está saindo. Não quero olhar. Não sei. Meu Deus. Eu vou já deixar a foto aqui. Então esse calção. Meu Deus. O saco dela até é muito grande. Meu Deus. Eu vou já dizer. Eu vou me pronunciar já. Eu sempre quis muito esse calção. Eu já tinha visto esse calção. Em algum sítio. Mas. Olha. Não. Calma aí. Ele é muito bonito. Mas agora. Ai. Que que. Não vai me servir. Eu acho. Não. Não. Calma aí. Posso ver ela ser muito grande. Eu pedi no tamanho S. Mas com o tamanho S. Isso é muito XL. Desculpa. Enfim. Mas vai servir. Eu tenho um efeito que vai. Eu vou experimentar agora. Está aqui o calção. Eu não fiz aqui. Eu não gostei do calção. Eu gostei do calção. Só que. Tenho um equívoco. Né. Ele ficou grande. Tipo. Eu. Não sei. Não ficou grande. Grande. Mas. Eu acho que. Eu gostaria que ele ficasse. Tipo. Mais aportado. Eu gostei. Ele é muito bonito. Tem um jeans. Muito. Tem um jeans. Tem um tecido muito bom. Eu gostei realmente do calção. Tem essas. As fitas aqui de lado. Que dá tipo. O de frente. No calção. Vou tirar agora. O que é isso? O que é isso? Meu Deus. O que é isso? Juro. Eu não sei o que é isso. Eu vou já deixar. O tempo. Depois eu vou lembrar. É. Mas eu não sei o que é isso. Lembrei. 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 É. Bem que esse é chato. Plástico. Não sei. Mas esse. É muito fofo. Muito fofo. Muito lindo. Muito lindo. Ai. Eu amei. Ele tem um tecido muito bom. Muito bom mesmo. Muito. Ele é do tecido do. 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 Do corpete preto. Que tá escrito baby girl. E eu gostei. Tem esse. Esse. Essa. Borboleta. Aqui. Do. Do. Do chame. Do corpete. E tem essas ondinhas. Eu gostei. O corpete ficou assim. Eu gostei. Ele é muito bom. Ele tem um tecido muito bom. Eu só sei que tá uma caimbrada. Mas também isso não é. Ele é muito bom. Olha. Esse caso ele ficou lindo. Maravilhoso. O quadrado ficou assim. Ele tem meio que um. Um corte. Tipo. Quadrado. Quadrado não. Uma fila. Ah não sei. Vocês perceberam. E eu gostei. Muito. Eu tô sem top. E ele. Não sei. Eu gostei. Mas faz. Faz. As últimas. Eu só tô tirando. Rápido. O meu outro calção. Esse vai me servir muito bem. Muito. Então já. Vou passar pra verem aqui. Aqui. Ele é muito lindo. Ele tem uma flor. Tem um jeans assim meus. Bem escurinho. Bem pesado. Meu Deus. Lindo. Esse calcete. Bonito. Ele é lindo. Não. Não. Ele é igualzinho a foto. Eu gostei muito. Eu pedi um tamanho esse. Né? Eu acho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. E a filha também não é esse. Olha. Eu gostei muito. Ele é lindo. Olha esse. Não. Calma. Olha esse. Esse jeans. Meio que escuro. Ai. Ele é lindo. Eu amei. Gente. Vamos experimentar. Vamos ver. O coração ficou assim. Tipo. Eu gostei. Não gostei. Ele ficou. Meio que grande aqui. Né? Mas isso também não é um pouco. Eu gostei. Tipo. Atrás ele ficou assim. De hoje tem um jeans muito bonito. Muito bonito. Com esse cropped aqui ficou bonito. Não me engano. Faltam tipo umas três peças. Eu também ainda tô cansada. Meu Deus. Vou tirar aqui o pai. Mas são melhores. Faltam só. Ai. Essa blusa. Faltam três peças. Meu Deus. Ele é lindo. Deixa eu usar a foto. Vou pôr aqui. A foto do site. Ela é muito bonita. Meu Deus. Ela tem tido muito bom. Muita gente diz que as coisas achem brancas. Não tem tido bom. São muito transparentes. Mas. Eu tirei essa blusa agora do meu saco. E ela. Ela me impressionou bastantíssimo. Olha isso. Olha linda. E pô. Eu não vou dizer que ela não é. Meu Deus. Meu Deus. Tá estourando aqui. Comaí. Comaí. Eu não tô a dizer nenhum preço. Porque eu não me lembro de nenhum preço. Eu não acho ela transparente. Vocês conseguem ver também? Não. Eu acho que não. Mas ela é linda. E é muito bonita. Não posso me dar pra você ver. Ela tem meio que. Essa parte pra puxar. Que tá agora. Boa moda também. Que eu vou comprar várias coisas desse tipo. E ai. Eu gostei. Eu não vou dizer que não. Assim. Eu. Não sei. Que eu vou dizer sempre saudosa. Ela foi. Eu não foi. Tipo. Ela foi cara. Pela decepção que ela me trouxe. Não é que isso. Ela é transparente sim. No. Fora do. Tipo. Do corpo. Não dá pra ver que ela não é transparente. Mas. Ela decepcionou-me um bocado. Porque eu esperava mais. E pelo preço dela. Não gostei. Não gostei mesmo. Ela é transparente. Ela ficou muito larga. Ya. Tipo. Ya. Larga não. Né. Acho que aquilo vai. Mas ya. Eu não gosto muito de blusa. Acho que você vê aqui. Mas. Eu. Pelo site. Eu realmente pensei que ela. Fosse mais do que isso. Mas não é que eu não vou usar. Eu vou usar tipo. Ya. Né. Porque é muito bem. Porque é aquilo que eu compro. Ya. Mas eu gostei. Eu tive tipo um topo. Porque sem topo. Não é pior. Não dá. Porque é muito transparente. Bom. Não é muito transparente. Se eu pusesse um topo. Na câmera não é pra ser. Mas tipo aqui. Dá pra ver tudo. A gente vai. Ela ficou assim. Atrás. E. E é isso. Pra chegar ao fim. Eu tô vendo a sada. Mas vale a pena ver. Mas. Ah. Eu fiz um pouco desse cropped. Eu vou deixar aqui a foto. É. No tamanho. Essa. Essa. Ela é linda. Ela tem sido muito boa. Eu gostei muito desse cropped. Quando eu vi. Ele é muito bonito. Tem sido muito bom. Eu fiz isso. Foi no tamanho mesmo. Como eu também já disse. E. Ele é lindo. Maravilhoso. Eu nem necessito. Tipo. Muito bom. O cropped ficou assim. Eu gostei muito. Ela é meio de. Tipo desfiada aqui. E eu gostei muito. Ele é muito bom. Juro. Ele foi muito no meu estilo. Eu gostei muito dele. Muito, 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 muito. Menos. Não é assim que. Cara. Minha lixa dos croppeds. Acho que. Acho que eu comprei. Eu gostei muito. Juro. É lindo. Não é caro. Como ele ficou. E eu acho que ele. Combina com muita coisa. Desse que fez calção. E ai. Eu gostei. E agora vamos para o último. Eu tenho que. Eu tenho que. Eu não tirei o cara. Mas eu vou deixar aqui a foto. Olha. Quando eu vi esse boy. Eu fiquei tipo. Eu não quero tipo um body. Por que. Porque não. Agora. Por que não agora. Eu gostei muito dele. Ele tem. Meio que. Com os folhos. Ai. Eu já gostei. Avançada. Não gostei. Não gostei. Meu Deus. Que grande. Não sei. Se eu gostei dele. Eu não vou dizer que eu não gostei. Tipo. Ele é bom. Mas. O coisa dele. Parece meio que jornal. Não sei. Eu não quero. Meu Deus. É muito estranho. Vou tentar mostrar para vocês. Não. Não. Espere aí. Vou ler esse. Ok. Mas tá bom. E. Tipo. Essa parte. É mesmo mais de body. Assim. É meio transparente. Mas. Também não é algo que. É. É transparente. Mas ele é bonito. Juro. Ele é muito lindo. Ele abre aqui. O baixo. Né. E agora vamos comentar. O último item. Para o item. Para você. Que é assim. Eu gostei do body. Ele é lindo. Mas ele é tipo muito formal. Eu não sei. E aí. Ele é mais algo sério. Né. Nas roupas que eu mostrei aqui. Ela é a roupa mais séria. Mas ele é bonito. Eu acho que ficou. Bem. Bonito. Juro. Eu gostei. Já. Deixa eu tentar colocar o cheio aqui. Olha. Olha. Olha o chão que deu. Meu Deus. Ficou muito bonito. Eu gostei. Tipo. Eu não. Eu quando tirei do saco. Eu não achei a coisa mais bonita. Né. Mas agora que está no meu coro. Eu gostei muito. Principalmente com esse calção. Eu acho que tem que ser. Tipo. A parte de baixo. Quando tu vestes isso. Tem que ser algo. Cintura alta. E esse calção. É. E eu acho que ficou. Muito bonito. Ele não é transparente. Ele fica bom. Sem peito. Sem peito. Sem sutinha. Sem top. E eu acho que ele. Vale muito a pena. Comprar. E eu gostei. Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem o like. Ativem o sininho. Então é muito legal. Estou muito cansada. Eu fiquei doada hora de gravar esse vídeo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Vai sair o. O segundo episódio. O segundo. Episódio. Né. O segundo vídeo. Do Diário de Reforma. Do meu quarto. Porque eu gravou por essas coisas. Pô. Pô. Vão estar a gente. Todo mundo me acompanhando. Me sigam no ensino no TikTok. Eu nem falei sobre isso. Me sigam no ensino no TikTok. Eu vou deixar aqui ao gosto. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem o like. Se vocês realmente gostaram desse tipo de vídeo. Eu vou trazer mais para vocês. O dia a gente pode me patrocinar. Quem sabe. Não sabemos. Me patrocinar não. Me notar. Não sabemos. E eu. Vim aqui com recebidos. Da a gente. Senhora é bom. Senhora é bom. Senhora é bom. Muito bom. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se eu vou fazer parte 2 desse vídeo. Porque eu não sei. Quanto tempo foi esse vídeo. Eu ainda tenho de me dar. Então. Espero que vocês tenham gostado. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Quando fiz essa compra. Eu realmente pensei. Em fazer esse vídeo. Porque eu acho que. É tipo um pouquinho mais. Menina para menina. Então é isso. Beijinhos. E até a próxima. E desculpem. Pelo menos isso aqui no YouTube. É porque eu voltei às aulas. Mais colar em. Como já tem aqui. Mas eu voltei às aulas. Então eu estou. Meio tempo. Sem tempo. Mas eu estou. Sempre. Na minha cabeça nunca sai. Eu tenho que gravar vídeo no YouTube. Mas eu. Tenho também. Tenho. Não tenho tempo. Mas é isso. Beijinhos. E até a próxima. Tchau. Partiu em mundo do canal. Com mais 300 inscritos. inscritos.